Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que assiste o meu canal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Guia de Iniciantes no Green Soul. Antes de começar o episódio, queria agradecer a você que é inscrito aqui no canal do Shiryu. Chegamos a 100 inscritos. Pra você que me ajuda, isso aqui ó. E hoje, no episódio 5 da série, eu vou te mostrar como você faz pra matar o Porteiro da Masmorra pela primeira vez, somente com os itens que você já pode fazer no nível 35. Se você já viu o episódio de como ganhar XP rápido, você já tá com bem mais level que isso, né? Ainda não? Fala sério, rapaz. É só você voltar lá no episódio 2 dessa série e você vai ver com a melhor maneira de subir de nível no Green Soul. Bom, se você não viu, no último episódio eu te mostrei cada evento que a gente tem no Green Soul. E também te mostrei o evento onde você consegue achar o mapa que te mostra onde fica a Cabana do Porteiro. Depois de você ler o mapa, você vai poder ir lá e enfrentar ele pra conseguir a tão cobiçada chave da masmorra. Lá é a zona onde você vai conseguir os itens mais valiosos dentro do jogo. Mas também é onde você vai encontrar os seus maiores desafios. Se você tá acompanhando esse tutorial desde o início, meus parabéns. Você já está deixando de ser um iniciante e passando a ficar bom nesse joguinho. Mas vamos lá. Antes de você matar lá o nosso camarada e pegar a chave dele, você vai precisar saber umas coisas. O Porteiro é um boss. Então ele não vai cair tão fácil assim. A vida dele é uma das maiores do jogo. São 600 de vida que você vai precisar tirar pra poder derrubá-lo. Sem contar na defesa, que reduz o dano que você dá em quase 60%. Além disso, ele também tem o maior de dano de ataque. São 71 de dano. Então tome cuidado. Você não pode nem pensar em aparecer lá sem estar devidamente protegido. Sabendo disso, eu recomendo que você vá com pelo menos 150 de armadura. Isso que a nossa querida armadura nível 2 te dá. E você nem precisa das bots, porque elas não dão armadura nenhuma. Como eu falei, no nível 35, você já pode fazer a massa. Ela tem dano e velocidade de ataque muito bons. E é ela que eu vou usar pra matar ele pra te mostrar. Além da massa, você vai ter que levar uma espada de uma mão pra poder lidar com os lobos pestilentos que te atrapalham a matar o porteiro. Eu pelo menos não gosto de gastar a massa neles, já que com duas porradas da espada eles já morrem. Por último, lembre sempre de levar comida, de preferência carne seca, que te cura mais e te dá mais segurança nessa hora. Agora a gente vai pra prática. Quando você entra na zona do porteiro, você vai se deparar com a cabana dele logo no centro. Ele vai estar lá na porta da frente te esperando. Não perca tempo, vá logo para o combate pra poder chamar a atração dele. Por quê? Mais ou menos de 20 em 20 segundos, você vai escutar lobos uivando. E eles vão vir atrás de você. Então faça assim. Lute com o porteiro com a massa, mas sempre prestando atenção em quantos hits você pode levar antes de ter que sair pra se curar. No caso de usar a armadura nível 2, você só pode levar 2 hits. Quando você ver que os lobos estão vindo atrás de você, troque pra sua espada o mais rápido que puder e corra em uma direção onde o porteiro vai passar pelos próprios espinhos da base dele. Assim, enquanto você está lá matando os lobos, ele vai estar levando algum dano de graça. Não se preocupe, o porteiro é bem lento e você nem vai precisar ficar muito longe. Assim que matar os lobos, não demore a trocar de volta pra massa e dar uns hits de novo no porteiro. Mas sempre de olho na sua vida para não acabar morrendo, hein? Você pode também lutar e se curar ao mesmo tempo. Mas eu prefiro mesmo dar 4 hits e se afastar pra se curar. E lidar com os lobos. Você aí faz o que achar melhor pro seu estilo de gameplay, tá bom? Lembrando, se você já tiver alguma arma mais forte aí guardada, pode usar à vontade. Qual maior for o dano, melhor pra você. É só você trocar a massa por essa arma e fazer o mesmo processo. Então é só fazer isso até ele morrer e pegar o loot que ele deixa. No loot sempre vai ter uma arma e um pergaminho do terror. E também é a famosa chave da masmoa. Fazendo direito, você ainda vai conseguir usar os mesmos itens pra matar ele pelo menos duas vezes. Olha só como ficou a durabilidade dos itens que eu usei no final de tudo. E aí, te ajudei a matar o porteiro? Se sim, não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Eu agradeço muito mesmo pelo seu suporte e vou me despedindo por aqui. Como sempre, aquele abraço e fui!